A empresa precisa, primeiro, transportar com segurança, o motorista precisa dirigir com segurança, mas antes ele precisa se sentir seguro. Para que isso seja possível, é importante que toda a estrutura da empresa trabalhe com a cultura de segurança. Isso faz com que eu, cliente, escolha essa transportadora porque ela me garante que o meu produto vai chegar com segurança no seu destino. Se nós considerarmos que os aplicativos que nós temos acabam desenhando o tipo de estrada que nós temos pela frente e este aplicativo Eu Rodo Seguro, ele avisa o motorista que em 500 metros você vai entrar numa área onde aconteceram muitos acidentes, obviamente que tem um valor muito grande. Uma grande etapa da história da segurança do trânsito no Brasil, a introdução deste aplicativo Eu Rodo Seguro. Distração, negligência do motorista é uma das principais razões de tantos acidentes que nós temos nas nossas estradas. De formas que um aplicativo como esse vai evitar que muitos acidentes aconteçam. Por isso a sua importância e por isso deve ser saudado como uma nova etapa dentro da história da segurança no trânsito. Música Música